Eu sou a Larissa, estou num momento de transição, de autoconhecimento na minha vida. Foi assim que eu conheci a física quântica e dessa forma tive contato com o livro do Wallace. E vim hoje para o coaching que foi transformador. É lindo como a física quântica funciona, como ela transforma a nossa vida, como a gente pode criar o nosso mundo e foi isso que a gente teve aqui. A conexão entre as pessoas, entre os propósitos de vida foi encantador. Eu estou sendo daqui totalmente realizada e com muita gratidão pelo Wallace. Obrigada, Wallace.